Nosso assunto agora é o meio ambiente. A CETESB está realizando em todo o estado uma operação para fiscalizar os poluentes emitidos por ônibus e caminhões nas estradas. Os veículos antigos são os que mais sujam o ar. Para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, esse é mais um motivo para o governo estimular a renovação da frota. No Brasil, o transporte rodoviário de cargas é o principal meio de escoamento de todo tipo de produção. O problema é que os caminhões são um dos principais poluidores do ar. É por isso que todos os anos a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, a CETESB, realiza a operação inverno para fiscalizar o nível de fumaça preta expelido pelos caminhões. Segundo a CETESB, a maior parte dos poluentes da região metropolitana de São Paulo está concentrada nos cerca de 7 milhões de veículos que trafegam por aqui. Esses três fatores fundamentais para que um equipamento, um ônibus, um caminhão movido a óleo diesel, ele emita a poluência. Primeiro, tem a manutenção do equipamento, do motor. Segundo, a questão da qualidade do combustível que ele usa. E, em grande maioria, o fator motorista, a forma dele trabalhar, a forma dele dirigir, onde ele pode usar uma aceleração ou uma marcha indevida para falsar o carro. Quem for pego emitindo fumaça, além do permitido, não ganha pontos na carteira, mas vai ter que pagar uma multa de R$ 1.275,00. Nos últimos anos, a qualidade do ar tem melhorado. Os números comprovam. A quantidade de veículos emitindo o excesso de fumaça caiu em 30%. Há mais de 10 anos, era um absurdo a gente chegar aqui, a quantidade de caminhões iônicos que passavam emitindo fumaça acima do padrão da escala de rimba, padrão 2. As montadoras vêm desenvolvendo, ano a ano, equipamentos que trabalham em cima desse problema de fator poluição. Também existe a questão aí das produtoras de combustíveis, que agora estão lançando um óleo diesel mais refinado, emitindo menos coluentes. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC defende a renovação da frota de veículos com mais de 30 anos. O reflexo no meio ambiente seria importante, assim como a geração de empregos. Renovação de frota de caminhões para poder aquecer o mercado, a economia e voltar a produzir um pouco mais e a gente aí ter os nossos empregos de volta.